Atenção agora para a tragédia que um canal de televisão italiano divulgou imagens do momento em que um acidente com teleférico matou 14 pessoas. Veja só, as imagens mostram a cabine chegando à estação e em seguida despencando em alta velocidade na direção contrária. É isso mesmo, se você neste momento está ouvindo a minha voz e não está vendo essa cena, eu te aconselho a ir para frente da televisão só para você assistir esses momentos de desespero, porque é um tipo de acidente raríssimo de acontecer. Aliás, é a primeira vez na minha trajetória como jornalista que eu mostro um acidente filmado como esse. Segundo as autoridades italianas, a queda foi de 20 metros. O único sobrevivente do acidente, atenção, foi um menino israelense de 5 anos. Outras 14 pessoas que estavam nesse teleférico acabaram não sobrevivendo. Ó, no momento em que chega já para descer, fazer o desembarque, me parece que arrebenta um cabo de aço, desce em alta velocidade, a mais de 60 quilômetros por hora, eu imagino, despenca lá na frente de uma altura de 20 metros, ocasionando a morte de todas essas pessoas. Três funcionários da empresa responsável pela administração do teleférico foram presos. Certamente agora a apuração deve mostrar falha na manutenção do equipamento, às vezes uso de material mais barato e talvez até o excesso de peso que podem ter ocasionado essa queda. A pessoa vai, né, para fazer um turismo, junto com a família, para tirar foto, para visitar no momento de descanso, de lazer, acaba falecendo numa tragédia, muitas das vezes em função da irresponsabilidade e imprudência de gananciosos, que sempre só pensam no dinheiro.